Tá tão difícil elogiar o atual presidente da república sobre qualquer aspecto que jornalista que tenta fazer isso passa vergonha. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante e que fique claro. Eu não torço contra o meu país. Seria estúpido. Eu vivo aqui, eu empreendo aqui, eu tenho família aqui. A coisa tá tão polarizada e tão doente, que muita gente prefere ver miserável comendo lixo e dormindo na praça, do que ter que admitir um acerto do adversário. Pra essas pessoas, sob esse governo, a tarefa tá fácil, porque realmente tem cada dia mais gente miserável procurando resto em local de descarte de supermercado. Mas, se apenas supondo esse governo conseguisse controlar a inflação sem truque eleitoral, empurrando a conta pro ano que vem. Conseguisse acabar com a corrupção ou diminuir bastante. Conseguisse fazer a recomposição do poder de compra do brasileiro. Esquentasse a indústria, o consumo. Diminuísse o desemprego. Sem vaga arrombada. Eu iria ter que admitir isso aqui. Eu iria passar a apoiar o governo? Claro que não. Nunca apoiei. Nem quando ele se apresentou pro Brasil como promessa de melhora e as elites compraram a ideia. Importante lembrar. Por quê? Por que eu não apoiaria? Nem assim. Porque eu tenho diferenças irreconciliáveis com o bolsonarismo no campo dos valores. Eu vou evitar a expressão campo ideológico, porque é um pouco mais grave. É por tudo que a gente debate aqui todo dia. Mas se ele começasse a acertar, eu não apontaria o acerto chamando de erro? Talvez eu dissesse, ih, ferrou. Tem emprego pra todo mundo. Brasileiro tá comendo bem. Vamos ter que aguentar mais quatro anos disso daí, tá ok? Por que aguentar? Porque o Brasil, dos 59% vivendo em insegurança alimentar, tem preocupações um pouco mais prioritárias do que discutir de quais ditadores podemos ser amigos, qual das grandes potências é a vilã e qual é a aliada. E é triste ter que reconhecer, mas é verdade. O Brasil tem uma enorme parcela de gente conservadora, machista, racismo estrutural existe e tem uma parcela também expressiva que não tá nem aí. Gente que acha que essa discussão toda é lacração. Então, a vida tá fácil pra mim que não gosta desse governo. Porque ele vai mal. Porque ele fez mal pro povo. Porque o cara que tá lá no Planalto não tem um pingo de respeito humano e empatia por ninguém. Mesmo assim, quem ainda apoia ele é capaz de esconder que a própria vida piorou ou se reconhecer vai botar a culpa em qualquer um que não seja o mito, porque é uma idolatria doente. E suposto, imagine o que tá rebolando, o que tá sofrendo, o jornalista que tenta ainda. Elogiar o governo Bolsonaro em bases diárias. Por convicção ideológica ou ordem do patrão? Isso não interessa. Coitados deles. Hoje eu ouvi dois micos constrangedores. Porque eu não assisto a Jovem Pan. Se assistisse eu veria micos todo dia, várias vezes por dia. Mas eu quero destacar dois que viralizaram no Twitter. Um foi aquele que você deve ter visto, da Eliane Cantanhede na Globo News, dizendo que o Bolsonaro causou boa impressão e que surpreendeu ela, a Eliane, ao discursar em inglês fluente e perfeito. Eu não sabia que o presidente falava inglês. Ela disse, extasiada. Quando o mais comum é que os chefes de Estado discursem na sua língua nativa, sabendo ou não inglês. Aí na mesma hora, não sei se pelo ponto eletrônico, alguém avisou pra ela. Era um intérprete. E ela ainda teve que corrigir no ar. Ah, tão me avisando que era um intérprete. A voz era parecida. Meu Deus, que mico. Que duplo mico. Se o Bolsonaro estivesse fazendo intensivão de inglês nas horas vagas, nas muitas horas vagas que ele tem com aquela agenda de duas horas por dia, nem assim seria mérito falar inglês. Que comentário de vira-lata. Mas não sendo ele, sendo o intérprete, aí é que piora. Porque ela falha como jornalista na função dela, que é apurar e descrever o que está acontecendo. E como a gente está na era das grandes redes sociais, e a internet não esquece, já resgataram um outro momento muito infeliz da carreira dela, da época do Serra candidato à presidência, onde a Eliane foi cobrir uma convenção do PSDB e disse que estava surpreendente, porque tinha povo. Esse é um clássico. Ela fala, o PSDB até pareceu um partido de massa, mas, como disse um velho assessor, massa cheirosa. É podre. Mas eu estou relembrando dessa antiga só porque um erro puxou o outro. O importante aqui é, sem ter o que elogiar, ela elogiou o inglês do intérprete pensando que era o presidente. Estou falando. Vida difícil essa de tentar achar ponto positivo, nem que seja para mostrar imparcialidade. O que me remete a Ana Paula Henkel, a Ana Paula do vôlei, num trecho da Jovem Pan News, que eu só vou comentar aqui porque viralizou. Eu não vejo a Jovem Pan. Esse tipo de comentário é o normal lá na emissora, mas esse especificamente foi bizarro. Ela estava toda entusiasmada, dizendo, entre outras coisas, que o Bolsonaro foi recebido com honras de chefe de Estado. Hello. Ele é o quê? Aí a Ana Paula diz também que ele foi muito citado na imprensa. Paulo Guedes foi, nosso agro foi, Tereza Cristina. Sim, é o que a imprensa faz. Olha o nosso tamanho no mapa. Era a cúpula das Américas. Boicotada, inclusive. Enquanto ela estava dizendo isso, o New York Times estava escrevendo. Esnobado pelos países-chave na América Latina, Biden busca consenso com o Brasil. Ou seja, para a realidade dos Estados Unidos hoje, que tem a imigração ilegal como grande problema social e político, nem país-chave a gente é. Bolsonaro desceu lá sob o constrangimento do desaparecimento do Dom Philips e do Bruno Pereira na Amazônia. Bolsonaro foi tretar com o Mark Ruffalo no Twitter, chamando ele de Mark Ruffles, dizendo que o Hulk da TV era mais forte. Muito estúpido, muito infantil, apelidinho. O Olavo morreu, chega disso. Aí a Ana Paula fala que porque receberam o Bolsonaro como chefe de Estado, cai a máscara, cai a narrativa da mídia golpista que diz que ele é um páreo internacional. Ele é um páreo internacional. As honras de chefe de Estado são para o Estado, não para o chefe. Ele está lá representando o Brasil. O chefe do Estado brasileiro, como o chefe do Butão, o do Azerbaijão, é recebido de acordo com o protocolo. Quando o cara é muito querido, próximo ou muito importante, o presidente do país costuma até ir receber no aeroporto. O Báreo, naturalmente, como anfitrião da cúpula, estava ocupado, mas não fez um único aceno pessoal para o Bolsonaro. Não dirigiu uma única palavra elogiosa a ele ou ao governo. Mas o apoiador do presidente, um naqueles 20, 30% de brasileiros, ouve uma coisa dessas, já cortadinha em formato TikTok, com frase printada, igual eu ouvi na tela, Bolsonaro é recebido positivamente nos Estados Unidos e sai espalhando, retuitando, jogando no grupo. E de lá, Bolsonaro, de novo, bota em dúvida as urnas, inclusive com frases sem sentido, como queremos eleições limpas e transparentes porque eu cheguei pela democracia e quero sair pela democracia. Peraí! Você chegou em 2018 pelo mesmo processo que deve te tirar, se tudo der certo, esse ano. Ele está de lá dos Estados Unidos, alimentando a estratégia golpista aqui no Brasil. Essa é a realidade, como também é a realidade que ele é hoje um paria internacional. E não que faça a diferença, mas não sabe falar inglês. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante, sextou, pode dar aquela relaxadinha que você merece, mas lutemos pela democracia. E aí você